Boa tarde a todos, meu nome é Raul, eu acredito que você já está me ouvindo. Eu sou engenheiro de aplicações aqui da Toradex Brasil. Hoje a gente vai apresentar um pouco mais o novo produto da Toradex, já tem alguns meses aí, mas é um produto novo. Vou falar um pouco sobre o módulo Apalice TK1, é o módulo mais poderoso de todos os módulos que a Toradex tem, poderoso em performance, em processamento, em RAM, em Flash, é um módulo cronhão, literalmente. E hoje, tanto eu quanto o Leonardo vamos apresentar. O Leonardo está aqui também, fala oi pessoal, beleza? O Leo também aqui é um engenheiro de aplicações da Toradex, ele vai falar um pouco mais da parte da arquitetura do módulo e vamos começar aqui falando um pouco da nossa agenda de hoje. Bom, primeiro eu vou apresentar um pouco da Toradex, vai ser bem breve essa apresentação. Vou falar um pouco sobre as duas famílias de módulos que a Toradex trabalha e onde o TK1 se encaixa. Vou falar um pouco sobre as aplicações, eu vou mostrar algumas demonstrações de possíveis produtos feitos com o TK1, onde ele se encaixa no mercado de produtos de sistemas marcados. E em seguida vou dar um rápido overview de como iniciar o desenvolvimento com esse módulo tão poderoso e como toda a ferramenta poderosa é um pouco mais complicada, vou mostrar os primeiros passos ali, onde que se começa. E depois eu vou mostrar alguns exemplos práticos, vou pilotar ele aqui, eu estou com uma câmera ligada, vou mostrar alguns exemplos práticos do próprio, para os exemplos da NVIDIA e o que é possível fazer com esses exemplos e como nasce produtos a partir desses exemplos. E depois eu vou abrir um tempinho para perguntas e respostas. Vamos lá, eu vou passar aqui. Para quem não conhece a Toradex ainda, a Toradex é uma empresa suíça fundada em 2003. A Toradex trabalha em um formato um pouco diferente de todas as outras empresas dessa área. A gente não trabalha com representante comercial, ou seja, a gente tem um escritório em cada continente atendendo com vendas locais, suporte na língua desse cliente, o mais próximo possível, e dando todo esse suporte para o cliente, dando todo esse preparo. Bom, falando um pouco mais sobre os nossos módulos, todos os nossos módulos são produtos com processador, memória flash e memória RAM voltados para a indústria. Ou seja, se você quer desenvolver um equipamento médico, um equipamento para a área de agricultura, para a indústria mesmo, você com certeza vai querer conhecer a Toradex. Por que a gente fala, quais são os nossos diferenciais para ser voltado para a indústria? A gente tem ciclo de vida estendido, então se você faz um equipamento médico, você consegue comprar o nosso módulo no mínimo mais 10 anos. Ou seja, se você daqui a 5 anos, você vai ligar para a gente e vai ter esse mesmo produto para vender. E tem garantia, rastreabilidade, escalabilidade, eu gosto bastante de explicar essa palavra, porque não é tão simples e não é tão óbvio. Escalabilidade quer dizer o quê? Entre as famílias, você consegue trocar esse módulo, ou seja, você consegue mudar o seu nível de processamento, de RAM, de flash, e aproveitando a placa base, ou seja, você consegue trocar o cérebro do produto ali, vamos dizer assim. E o corpo continua o mesmo, uma analogia bem boa de explicar. E a gente tem alguns módulos de inversão de temperatura industrial, ou seja, de menos 40 a 90 graus. Se você vai fazer um equipamento que vai ficar embaixo do sol o tempo todo, a gente consegue te atender com esses módulos de temperatura industrial. Do mais, a gente tem desenvolvimento de Linux, Windows Embedded Compact, tudo in-house, ou seja, a Toradex tem uma equipe de desenvolvimento desenvolvendo esse Linux, e são os mesmos engenheiros que te dão suporte na hora que você precisa de suporte. Então, a gente tem suporte gratuito. Eu gosto sempre de explicar esse suporte, não quer dizer que eu vou fazer o produto para você, mas a gente vai te ajudar em tudo, todas as pedras a gente vai tirá-las do caminho para te ajudar e você ter sucesso mais rápido. Bom, e por último, já comentei, a venda direta. A gente vende todos esses módulos no nosso escritório no Brasil. Então, você não precisa se preocupar com a importação, com toda a burocracia de trazer esse módulo de fora. Você compra em reais, você compra lá no Fiscal Office no Brasil, e isso te dá uma comunidade muito grande na hora de desenvolver o seu produto. Falando um pouco sobre as famílias de produto, a Toradex tem apenas duas famílias de produto, e se você olhar para a nossa cartela de produtos, a gente não tem uma variedade enorme de produtos, um livro cheio, um catálogo grande de produtos, mas a gente tem módulos complementares, e todos esses módulos, como eu falei, a gente garante no mínimo 10 anos. Então, eu não posso sair lançando um milhão de módulos que eu não vou conseguir manter esses módulos 10 anos. Então, a gente pensa muito bem nos nossos módulos para ser um complementar ao outro e conseguir pegar todo o range de aplicação, e também manter aquela escalabilidade que eu comentei. Falando na família Colibri, todos os nossos módulos Colibri são um módulo mais voltado para baixo custo, a gente tem suporte a várias interfaces industriais, como SPI, 2C, Ethernet, UART, RGB Display, e essa família, esse Form Factory, a gente já vem trabalhando com ele há mais de 10 anos, é um módulo bem consolidado. Inclusive, a gente já teve módulos PXAs que já saíram e entraram outros na linha. Então, sempre você... Esses 10 anos já venceram para uma família e outra família... Outros módulos foram lançados e complementando isso e não deixando o cliente na mão com aquela placa base antiga. A família Pales já é uma família mais voltada para alta performance, ou seja, na família Pales eu já tenho módulos com PCI Express, Gigabit Ethernet, SATA, USB 3.0, e consequentemente eu já consigo também toda a parte multimídia, de renderização gráfica, câmera, processamento de imagem, é muito mais fácil de trabalhar nessa família. Eu falei uma família muito mais voltada para alta performance, alto desempenho. Inclusive, o TK1 que a gente vai falar hoje é o módulo com maior desempenho na família Pales. Nas duas famílias, mas na família Pales, consequentemente. Falando um pouco de QR Word, eu não sei se a maioria já conhece o Toradex ou não, mas todas as placas, todos os módulos do Toradex precisam de uma placa base para eles funcionarem. Aí você tem duas opções. Ou você compra uma placa base da Toradex, que é o caso dessa Iris, que é a Reward, ou da Evaluation, que é a Reward, que são placas de desenvolvimento, ou você pode fazer a sua própria placa base. Bom, eu falei da Evaluation, que é a Reward, a Evaluation é uma placa de desenvolvimento. A Iris, a Exora, a Viola e a Astra são placas que você também consegue comprar em volume. Ou seja, você não precisa se preocupar em... Se você não quiser fazer hardware, você pode não fazer o seu hardware. Você tem a opção de comprar a nossa placa no volume que você quiser. E se você quiser fazer o hardware, você pode se basear em todas essas placas que eu estou falando para fazer o seu design. Ou seja, todo o design dessas placas são abertos. Você pode entrar no site do developer.dex, que é Reward Design, igual aqui na parte direita, e baixar, inclusive, um documento explicando como desenvolve a placa base. Então, nesse ponto, você realmente não fica na mão e você já parte de um produto, não de um Reward Design, são placas de volume. Falando um pouco mais sobre o nosso suporte e o nosso developer, a Toradex, uma vez que a gente tem suporte gratuito, não faz muito sentido a gente sempre ajudar em pequenas coisas. Então, qual é a nossa ideologia aqui? Quando a gente tem mais uma dúvida recorrente, a gente vai e escreve um artigo e documenta isso. Ou seja, a gente tem um developer que se chama developer.toradex.com, que é um site muito rico em conteúdo na área de sistemas embarcados. Então, eu convido todo mundo a entrar lá, não só pessoas que usam Toradex, mas quem tem um pouco de interesse em sistemas embarcados, dá uma olhada no número de documentação que a gente tem no developer. A gente tem também o Community Forum, que é um site que você pode pôr sua pergunta e outras pessoas da comunidade podem responder, ou a gente mesmo da Toradex responde. E a gente tem também o suporte por e-mail ou um suporte local em cada escritório. E também a gente tem uma grande quantidade de vídeos e webinars, como esse que a gente está fazendo agora, para cada vez mais estar falando da nossa tecnologia. Agora, eu vou começar um pouco mais essa parte do TK1. O nosso módulo TK1, como eu falei, ele é o módulo da família Pales mais poderoso. Esse módulo já aponta no módulo com 2 GB de RAM e 8 GB de MMC Flash. Ou seja, você não precisa usar um SD Card para subir o File System, ele já tem uma memória interna que faz esse papel. Na verdade, todos os módulos da Toradex já têm essa memória interna e você dispensa um SD Card. Se você quiser usar, vai ser memória extra. Mas eles já têm uma memória que é capaz de armazenar o sistema de arquivo, bootloader e kernel de Linux. O range de temperatura desse módulo é de menos 25 graus ou 85 graus. Algumas das interfaces que é legal destacar é, a primeira coisa é, você não precisa subir várias tensões para o módulo, só precisa subir 3 V3 e dentro do módulo já tem a ponte ali que acerta os níveis de tensão que o processador precisa, a memória precisa e todos os componentes do módulo precisam. Então, a sua ponte da placa base fica mais tranquila ali, você não precisa se preocupar tanto com os níveis de tensão do módulo. Duas USBs 3.0, HDMI e LVDS, até três câmeras seriais, CSI, PCI geração, PCI express geração 2.0, duas scans feitas por um microcontrolador K20, que está nesse módulo também. Inclusive, se você quiser, você pode desenvolver um firmware para esse microcontrolador. E dois pontos que é legal ressaltar é, duas interfaces não suportadas, a gente não suporta a câmera paralela, que já é suportada nos outros módulos, e não suporta o RGB LCD interface. Ou seja, se você tem algum produto usando o IMX6 Apalys e deseja migrar para um Apalys TK1, consulte-nos antes de fazer essa mudança, porque a gente vai te sugerir as melhores opções para essa portabilidade. Agora eu vou passar a voz para o Léo, e ele vai falar um pouco sobre o NVIDIA TK1, o chip em si, né? E aí ele consegue explicar um pouco melhor sobre essa arquitetura. Vai lá, Léo. Bom, pessoal, o primeiro, a primeira parte da arquitetura para a qual eu vou chamar a atenção de vocês é a CPU do chip. O TK1 possui uma CPU quad-core, porém, além dessa CPU quad-core, que roda 2,2 GHz, tem um núcleo extra, que também é um Cortex-A15, e que serve para aplicações quando a demanda por performance é baixa, ou seja, você economiza energia. Isso aí é uma arquitetura que o pessoal que está ligado nessa questão de smartphones costuma chamar de big little. Então, quando você exige muito processamento, você usa o quad-core lá e tal, mas consome muita energia, e nos momentos que o processador fica com menos carga, você usa o single-core. Nós temos também no TK1 a GPU, que é uma Kepler da NVIDIA, com 192 cores de CUDA. Vou entrar em mais detalhes no próximo slide sobre isso. O suporte de vídeo tem até uma saída de 4K, ou seja, no HDMI tem suporte ao 4K, e tem uma outra interface de vídeo que é a EDP, que é muito comum em notebook, em tablets e etc. também suporta ao 4K. Tem vários decoders de vídeo dentro do próprio SOT. Para H.264, que é aquele formato famoso no qual é codificado MP4, e também para dar encode de vídeo. Então, tem esses formatos listados aí. A maioria deles é decoder a 30p, e encoder até 60p, encoder até 60p, em Full HD, beleza? Além das outras interfaces aí, industriais também, é MMC, I2C, I2S, SPI, GPIO, SDIO, dentre outras. Também tem USB 3.0, que é bem interessante, porque às vezes alguém quer usar uma câmera de altíssima resolução, ou qualquer outro dispositivo que exija uma banda muito grande de dados, e é interessante. Falando um pouquinho mais da GPU, da Kepler, ela possui 192 núcleos, e uma coisa que é muito interessante é que o barramento de memória, a memória usada pela GPU, ela também é possível acessá-la usando a CPU. O que isso significa? Que não precisa ter um barramento que o PCI Express, por exemplo, como acontece nos computadores tradicionais. Isso se traduz em um aumento de performance, dependendo do algoritmo que você usa, porque você não vai precisar carregar toda aquela figura da CPU para a GPU, e depois voltar para a CPU, para então mandar para o teu display, ou para fazer o processamento que for. Isso é um grande diferencial. Tem suporte para OpenGL 4.4 e OpenGL 3.1. O OpenGL em si, ele é uma API para renderizar gráficos 2D e 3D, ou seja, não é tão usado para processamento de uso geral em si. E por isso, é que existe o CUDA. O CUDA, ele é uma tecnologia proprietária da NVIDIA, que contempla tanto o hardware, ou seja, GPU, o jeito como ela é construída, quanto o software. É um conjunto de APIs de software para fazer o uso da GPU. também é suportado o OpenCV Fortegra. O OpenCV, ao longo dos últimos anos, ele se consolidou como o conjunto de bibliotecas para visão computacional. E a NVIDIA, a partir disso, ela criou uma versão do OpenCV, que ela não é Open Source, ela é Closed Source, está certo? Mas é grátis para uso. e que além de ela suportar o CUDA, essa versão suporta otimizações da unidade de coprocessador, do Neon, e também do multicore do processador. Isso é muito interessante, porque você tem uma versão do OpenCV que, além de tudo, está extremamente otimizada para esse hardware. Lá na frente, o Raul me lembrou aqui que ele vai mostrar isso aí em ação, né? Como usar o OpenCV Fortegra. E, por último, tem o NVIDIA VisionWorks, que, basicamente, é uma ideia bem parecida com o OpenCV Fortegra, mas para o OpenVX. A NVIDIA, ela pegou as primitivas do OpenVX, colocou umas extensões próprias e adicionou um framework. O OpenVX, só para contextualizar, ele é um padrão para a aceleração de aplicações de visão computacional. Então, é algo que muita gente acaba tendo interesse, realmente. Bom, isso aí. Vou passar a palavra de volta para o Raul. Quem tiver mais perguntas com relação a essa parte de GPU, vai deixando aí nos comentários. No fim do vídeo, a gente volta para responder. Beleza? Obrigado, Léo. Bom, o Léo já explicou bastante sobre a arquitetura do chip. Agora, eu quero mostrar um pouco da parte prática, onde que a gente pode usar esse tipo de produto, esse módulo, esse TK1. Bom, aqui eu tenho uma foto de quatro módulos TK1 em uma mesma placa base. Ou seja, como o Léo explicou esse lance da memória unificada e permitir o acesso da GPU, permitir a comunicação entre a CPU e a GPU de uma forma muito mais rápida, tem muita gente colocando quatro módulos na mesma placa ou até mais para fazer processamento de grande quantidade de dados. Bom, aí você vai me perguntar, o cara não usa um servidor ou um grande computador muito bom. A ideia aqui é você ter um conjunto de módulos que consiga processar grande quantidade de dados com baixo consumo. Se você ver o consumo de um servidor ou de um computador grande também, o consumo é muito alto. Imagina se você pudesse substituir tudo isso por módulos que consomem menos energia. Então, tem um propósito bem grande para quem tem muitos computadores e muito processamento. essa placa base é uma placa base de um parceiro que comporta quatro módulos. Se alguém tiver interesse em conhecê-la e saber um pouco mais sobre ela, por favor, entre em contato conosco e a gente coloca vocês em contato com o cara aqui de novo. Uma outra aplicação que a gente está vendo muito onde o TK1 entrar é para trocar alguns produtos que usam FPGA e DSP. E aí você vai me perguntar, Raul, por que eu vou trocar o DSP e o FPGA que eu já tenho aqui e tal? Bom, a ideia é é muito mais fácil você achar um cara que desenvolve para GPU ou para Linux em C que consegue facilmente ver os tutoriais e os exemplos da NVIDIA e adaptar algoritmos de processamento de sinais do que achar um cara que programa ainda específico no FPGA e tal. Então, a ideia na hora que eu falo de substituir é mais pela mão de obra e pela performance que o CUDA consegue fazer nesse processo de sinais. bom, uma outra coisa que é bem legal de dizer é que se você procurar sobre esse GPU ou OpenCV ou todos esses algoritmos que a gente está falando, você acha muitos artigos explicando como fazer. Então, acho que é mais pelo fato de estar mais popular e ter mais gente desenvolvendo em C. bom, eu vou mostrar uma demo agora da KDAB é uma empresa parceira que fez uma demo de KT. Eu vou rodar um vídeo aqui na tela e eu espero que vocês consigam assistir esse vídeo fluido, não sei se isso vai acontecer, mas eu vou por aqui só um minutinho. bom, só esperar carregar aí, não sei se vocês já estão vendo, só um minutinho. Bom, só um minutinho, aqui está bem lento. Acho que vocês estão vendo o módulo da Toradex, TK1. para quem não conseguir ver o vídeo, o Pedro já mandou no chat o link do YouTube para esse mesmo exemplo. Como esse streaming aqui está bem lento, a parte de share screen, eu vou pedir para quem quiser acompanhar, por favor, ver o vídeo do YouTube também em conjunto. É um vídeo rapidinho. Bom, pausei aqui para fazer um comentário. Essa interface aqui, eu pausei o vídeo bem na hora que ele mexe. É uma interface em 3D feita no TK1. Se você olhar, estou tentando pausar e dar play para ver se vocês conseguem acompanhar. Toda essa renderização em 3D feita no TK1, não está lento por causa do módulo, está lento por causa da banda. E aí eu quero mostrar a parte final que ele explode esse carro. Seria legal ver esse vídeo no YouTube. E aí, pausei aqui mais um minutinho. carrega. Carregou agora a explosão do carro. Bom, a ideia é mostrar que esse módulo é realmente um canhão para se fazer interface gráfica e poder fazer a simulação 3D, esse tipo de coisa. Então, vale a pena conferir quem tem alguma, quem precisa de uma interface gráfica com alguma coisa parecida com isso. soltei o vídeo um pouquinho para ver se roda. Não, né? Bom, eu vou agora voltar para o slide aqui para mostrar alguns outros vídeos. Mas, como eu falei, acompanha pelo YouTube os vídeos que eu estou mandando. Bom, essa KDA é uma empresa parceira da Todadex, ela é especializada em QT, C++ e OpenGL. Eu não vou entrar muito nas especiações da empresa que estão no slide, mas quem tiver mais interesse, ela está na nossa rede de parceiros ali. E, mais uma vez, confere o vídeo no YouTube que é bem legal essa demonstração. Falando um pouco mais de uma outra aplicação que o TK1 pode ser usado, é em Deep Learning. Ou seja, todo mundo vem falando bastante de Deep Learning agora com esse negócio de Cloud Computing e tal. O que é exatamente Deep Learning? Eu vou dar um exemplo prático que eu queria trazer aqui, é o seguinte, vamos supor que você é uma empresa e precisa fazer um software que detecta em uma grande quantidade de fotos de célula uma célula cancerígena. Ou seja, você vai pegar essa foto, vai trabalhar, vai fazer um monte de código ali para conseguir identificar essas irregularidades na célula e tentar identificar isso como câncer. Outro exemplo bem básico é a placa de carro. imagina que você vai fazer um algoritmo de detecção de placa de carro. Então você vai lá, isola a cor branca da placa, tenta achar o que é preto, tenta pixelar ali, ver qual letra se formou. Você pode fazer algoritmos específicos para detecção de alguma coisa com imagens ou você pode usar Deep Learning. O que é Deep Learning? É você usar um algoritmo genérico que teoricamente funcionaria tanto para a placa de carro quanto para a célula cancerígena, que é um algoritmo genérico, só que ele se baseia em uma quantidade enorme de dados conhecidos, ou seja, ele sabe qual placa é e qual o número que está escrito nela. Esse dado, que você vai popular o algoritmo. Você sabe lá de um milhão de fotos qual é cancerígena e qual não é. Você popula esse algoritmo e esse algoritmo começa a procurar essas diferenças com base nessa informação que ele já tem e ele simplesmente faz um algoritmo para você identificar automaticamente se elas são cancerígenas ou não, baseado nesse banco de dados enorme que ele tem em prévio. Ou seja, você não precisa se preocupar em envolver esse software tão específico, mas pode usar algoritmos já prontos. E o NVIDIA TK1, pela performance que ele tem, o CUDA, toda a GPU que ele tem, você consegue trabalhar esse tipo de algoritmo. Alguns exemplos de Deep Learning é o DeepMind da Google, que venceu o melhor jogador de Gol, que é aquele jogo chinês, tipo um xadrez muito muito mais difícil. E também um NVIDIA BB8 rodando DaveNet que aprendeu a dirigir. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no Google sobre, busca no YouTube o DeepMind da Google, que tem uma explicação bem legal do que é Deep Learning. E, mais uma vez, a GPU do TK1 é o essencial para se conseguir fazer esse tipo de processamento de dados. agora, falando um pouco mais, eu falei um pouco de Cloud e com o IoT, desse Deep Learning na nuvem. Existe sim a possibilidade de você subir essa quantidade de dados, então, o seu produto pode simplesmente tirar uma foto e mandar para o servidor. E, a partir do momento que esse servidor tiver uma grande quantidade de fotos e tiver um algoritmo treinado, fazer esse Deep Learning na nuvem. E, para isso, a gente tem hoje Microsoft, Amazon, Google, que faz isso já há bastante tempo e você pode também comprar um computador de alta performance e pôr na sua mesa e fazer esse treinamento no computador e simplesmente transferir o seu produto Endpoint para a nuvem via internet, Ethernet, ou você achar melhor. Só que nem sempre você tem essa conexão da nuvem com o seu produto final, ou seja, eu passei slide agora, não sei se vocês já estão vendo, vou esperar atualizar aqui, agora vocês estão vendo, ou seja, você simplesmente pode não ter essa conexão com a nuvem e precisar fazer não só o treinamento desses dados, mas também o processamento on the goal ali, ou seja, um carro autônomo, por exemplo. Se você depender que esse carro dirija só quando ele tiver a conexão com a internet e não cai a conexão com a internet e ele para no meio da rua, então você precisa de um processador potente que faça isso e é o caso do NVIDIA TK1. A ideia é você trazer a potência para a ponta e fazer isso de forma isolada da nuvem. Um exemplo bem legal de deep learning, eu vou mostrar mais um vídeo aqui, eu vou compartilhar com vocês no chat o link do vídeo 2 para quem quiser acompanhar e ver rapidamente e vou dar um play aqui também. Esse é um exemplo de uma câmera em cima de um carrinho que tem uma pausada até vocês conseguirem ver. deixa eu rodar mais um pouquinho aqui só bom, pausei agora aqui, só para você atualizar a imagem de vocês. Eu acho que vocês estão vendo agora essa parte de trás é uma câmera ligada no módulo da Toradex e aqui na frente a gente treinou a Ant Michael que foi a empresa parceira que fez esse desenvolvimento ela treinou com uma série de placas de símbolos de placa como se fosse uma placa da rua de sinal e a gente treinou ele falando que é direito para a esquerda e o robozinho atua na mesma hora. E aí eu vou dar um play agora para ver se a gente consegue acompanhar. Se vocês verem ali no fundo o monitor vai mudando o sinal agora está 5 por hora vou pausar aqui. 5 por hora ficou reta a roda e aí quando aparece uma seta 10 por hora provavelmente mostrou mostrou a seta para a esquerda e a roda virou para a esquerda. vou dar um play aqui e aqui tem uma foto da tela do módulo reconhecendo ali um acesso remoto no módulo reconhecendo essa seta. Bom a ideia desse exemplo é realmente mostrar quais são as possibilidades que você consegue com o deep learning e processamento populando com essa grande quantidade de dados que você consegue com o módulo TK1. Vou voltar aqui para o slide peço desculpa pelo streaming dos vídeos estarem bem lentos não era para acontecer isso falar um pouquinho da Antmicro essa empresa Antmicro é uma empresa parceira bastante tempo da Toradex ela é a empresa que suporta o Android para a Toradex e eles são bem especializados nessa parte de câmera e de software hardware com nossos módulos inclusive personalização de Android é toda feita por eles vou mostrar um outro demo terceiro demo vou mandar o link para vocês quem quiser acompanhar no YouTube mais um demo da Antmicro pausei aqui só um minutinho esse é um demo vocês já estão vendo esse é um demo com a Toradex com a Palis TK1 também e a gente ligou uma câmera profissional nele e essa imagem é renderizada pelo módulo então não tem muita novidade no vídeo em si rodando mas basicamente ele está mostrando essa imagem na tela e mostrando a diferenciação do zoom e na tela se vocês terem uma olhada acho que já um pouco atualiza tem um bonequinho do Android andando na tela que é renderizado e simulado pelo TK1 só na parte de vídeo então vocês estão vendo aí o bonequinho andando dá para ver um pouquinho olha o bonequinho andando lá bom a ideia desse exemplo é mostrar a realidade aumentada então você pode ter uma câmera e ainda usar a GPU para poder fazer essa realidade aumentada ou seja você tem um espelho integrativo com uma câmera e quiser colocar nuvenzinha no fundo da tela esse tipo de coisa então dá para fazer muita coisa com o TK1 vamos voltar para o slide aqui uma outra empresa parceira da Toradex é a SeiTound que ela também fez um vídeo bem legal eu vou mostrar é o quarto e último vídeo se eu não me engano não, o penúltimo vídeo mas esse exemplo eu convido todo mundo a realmente entrar no YouTube e dar uma olhada porque me olhar esse vídeo fluido esse exemplo é um exemplo de treino e reconhecimento que faça para autorizar ou não a ignição do carro então é um exemplo muito legal vou subir ele aqui é um face detection vou pausar aqui só mostrando ele está treinando a cara da pessoa com óculos e sem óculos só um minutinho vou esperar carregar para quem está podendo ver no YouTube que treinou a primeira pessoa no vídeo as pessoas estão entrando no carro só um minutinho estou acompanhando aqui entrando no carro e dentro do carro você consegue ver ele reconhecendo e autorizando cada pessoa então essa imagem é bem legal que eu pausei só um minutinho reconhecer uma pessoa e no próximo frame que eu pausei ele reconhecendo duas pessoas e não reconhecendo a terceira e aí basicamente você pode simplesmente autoriza ou não a ingressão do carro se é o dono do carro dirigido ou autorizado pelo dono dirigido e aí um outro frame que eu vou mostrar com óculos pausei e rodei de novo vamos ver se atualiza com óculos também reconhecendo e mudando a posição das pessoas mudando a posição das pessoas a de trás veio para o banco da frente e não reconhecendo ela bom esse é um exemplo bem típico do que a gente vai ter no futuro e por isso esses módulos são muito bem vindos voltando aqui para o slide tem um último exemplo que eu quero mostrar de um drone que desvia de de só um momento aqui da IEL guard é uma demo de um drone que faz a navegação e desvio dos objetos com base no vídeo que ele está sendo processado esse também é um exemplo bem legal só que ele como ele está sendo gravado direto do módulo ele já está com o o frame bem reduzido então não tem muita diferença se eu pausar e dar play ou pause estou mostrando a imagem se você ver na tela ele já está reconhecendo um monte de coisa aqui e aqui é acontecendo mesmo vou pausar para não pausar tem um play para vocês verem pausei acho que vocês estão vendo bem chapalhado essa imagem e aí a parte vermelha é onde ele não pode ir na imagem bom esse é o último vídeo que eu queria mostrar para vocês agora eu vou um pouco mais para a parte prática só um minuto para fechar meu powerpoint aqui e vou mostrar como começar então aqui um guia rápido que a gente vai fazer eu quero mostrar onde está o jetpack e onde está o jetpack onde que instala o jetpack onde estão esses exemplos onde que eles estão instalados vou rodar alguns exemplos aqui na prática e vou liberar minha câmera para vocês verem e vou mostrar um exemplo de reconhecimento facial e a diferença de rodar ele na CPU e na GPU eu peço desculpa desse webinar que é tanto vídeo mas eu queria realmente mostrar os exemplos e as aplicações possíveis para motivá-los a desenvolver alguma coisa parecida então eu vou começar falando um pouco do developer da Toradex aqui entrando no site da Toradex developer.toradex.com vocês já estão vendo aí a site de música e aí é só eu buscar por jetpack que tem todo o tutorial de como instalar as coisas do NVIDIA fiz a busca aí é o primeiro link que aparece instale NVIDIA jetpack e esse tutorial é o passo a passo para como instalar esse Ubuntu que a gente vai mostrar no TK1 com todos os exemplos e todas as ferramentas de compilação para GPU eu não vou entrar muito em detalhes em como fazer isso mas quem seguir esse tutorial e não conseguir pode entrar em contato com a gente que a gente ajuda agora eu vou um pouco para a parte prática eu vou ligar aqui meu webcam e vou mostrar um pouco os exemplos na prática aqui só um minuto deixa eu ver como eu ligo o webcam aqui share my screen stop share my screen por enquanto ligar o webcam só um minuto que deu problema aqui no webcam com esse vídeo só um minutinho vou marcar aqui parei só um minutinho ok webcam start my webcam pronto vocês já estão vendo o meu TK1 com a placa base a placa base com o TK1 aqui no meio não dá para ver está cortado mas é o módulo TK1 e vou levantar um pouco a placa base aqui aqui ó o módulo TK1 bem no meio da placa base evaluation eu deixei a placa base assim porque depois a gente vai acender esse LED aqui então é legal vocês relinquerem essa placa também bom eu vou pegar aqui o meu meu terminal não sei se vocês vão conseguir acompanhar só um minutinho aí meu mouse está aqui eu vou primeiro mostrar onde estão vou primeiro mostrar onde estão os exemplos aqui então eu vou de novo compartilhar minha tela e se você olhar aqui eu estou assistindo o mesmo módulo e na pasta home Ubuntu a gente tem aqui a pasta NVIDIA CUDA 6.5 examples não sei se vocês já estão conseguindo ver no terminal acho que sim né e eu vou navegar durante essa pasta e vou mostrar alguns exemplos a gente tem esse Visionworks que é um exemplo bem massa de reconhecimento de vagas quando você vai passando para o carro ele consegue identificar onde tem uma vaga e onde não tem vaga para estacionar o carro tem um exemplo de uma pasta de OpenCV Fortegra esse Gameworks OpenGL isso tudo é instalado naquele artigo que eu mostrei e aí eu vou mostrar aqui um exemplo vou entrar por exemplo no CD NVIDIA vou entrar no aqui eu tenho vários exemplos utilities graphics image finance simulation advanced e tudo a library então eu vou entrar aqui no exemplo 2 de graphics e vou entrar no primeiro aqui find text eu dei um ls-fl aqui você encontra todos os códigos e inclusive o binário e para compilar no próprio módulo você pode dar um make que você consegue compilar e eu vou executar esse agora pela câmera vou executar esse exemplo eu vou navegar durante essa pasta vou desligar um pouco minha tela vou navegar direto no monitor vai ficar difícil de ver mas você precisa de ver os exemplos bom agora aqui na própria pasta que eu estava vou executar esse cara aí vocês já estão vendo na webcam ele fazendo uma mudança na GPU é um exemplo bem básico vai ter alguns exemplos mais legais eu vou para o próximo exemplo agora que está na pasta 2 ainda graphics simple texture vou colocar esse cara aqui para mudar você está vendo uma textura sendo projetada aí mais uma vez os exemplos estão todos aqui eu dei um ls não dá para ler mas está todos os códigos sempre mais mais aqui e agora um dos exemplos mais legais é esse aqui chama smoke partículas de fumaça né olha isso que loucura esse exemplo e aí eu posso com o mouse rodar esse cara ainda deixa eu ver se eu consigo organizar step de step de 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 deixa eu por dois dois bom é incrível essa essa projeção e agora um exemplo mais legal é o próximo que eu vou mostrar está na pasta simulação partículas aqui mais uma vez todos os códigos estão aqui e vou mudar esse cara acho que todo mundo consegue ver aí simulação esparramando um monte de bolinha no fundo e aí você também consegue alterar a perspectiva de visualização iniciar aqui muito legal e aí eu vou fazer um outro negócio legal que é por randômico olha a velocidade que você consegue fazer bom esses são os exemplos que eu queria mostrar eu estou quase fora do meu tempo aqui eu quero mostrar um outro exemplo bem rápido eu vou compartilhar minha tela só um minutinho share my screen de novo só um minutinho preciso tirar isso aqui só um minutinho estou tentando mostrar para vocês acho que vocês já estão vendo minha tela aí eu achei nesse site da OpenCV Samples GPU eu achei um exemplo de reconhecimento de imagem que eu queria mostrar para vocês ele rodando aqui e a performance da CPU quando ele roda ou não por CPU e quando ele roda por GPU eu já baixei esse código já compilei aqui eu vou executar ele acho que vocês já estão vendo na câmera eu pausei minha câmera ou não não minha câmera está rodando ainda bom como vocês estão vendo aqui na tela eu vou até trazer mais para cá ele está reconhecendo a minha face quando eu coloco a minha cara aqui na webcam vocês conseguem ver que ele faz um quadrado na minha cara deixa eu baixar só um minutinho pronto bom o que eu quero mostrar com isso eu vou dar um top aqui no Linux e vou mostrar se vocês conseguirem olhar para esse valor aqui primeiro na CPU está usando 37% da CPU do Linux eu não sei se está dando para ver aí se está ficando muito pequeno mas eu posso dar um top aqui também se vocês olharem na webcam também você consegue ver bom vocês estão ouvindo um zumbido aí eu acho que o problema é no meu cooler aqui da minha máquina deixa eu ver se eu consigo diminuir ele só um minutinho eu vou tentar mutar isso bom eu vou tentar Bom, vou continuar aqui, o meu currê da minha máquina está fazendo um zumbido aqui, que eu achei que se eu estivesse usando o microfone do computador ia ficar insuportável para vocês. Bom, o Face Detection aqui está gastando 40% da CPU. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu garanto para vocês que está gastando 40%. E aí, no exemplo, eu consigo chavear isso para... Eu apertei H, eu posso fazer aqui, Space Switch Toon de CPU. Na hora que eu faço isso, a minha CPU já está subindo aqui e vai para quase 100%. Então, vocês conseguem ver aí a minha tela, ou na webcam mesmo que eu traz, 83% e fica bem mais lento, por exemplo. O número de FPS diminui, fica bem pior. E aí, quando eu dou um espaço que volta a ser GPU, acabei de fazer isso, ele fica mais fluido. Vou até diminuir um pouco aqui a tela, para ficar mais rápido. Deixa eu tirar o H. E aí, fica conhecimento da minha cara. E aí, um exemplo que eu queria mostrar rapidinho aqui, uma alteração bem boba, é o seguinte. Eu peguei esse exemplo de um site, esse exemplo aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui o link. Só um minutinho, eu vou compartilhar aqui no chat. Compartilhei o exemplo aqui e o que eu fiz? Eu fiz algumas alterações nesse exemplo, para poder acender um LED quando detecta a minha cara. Então, se eu vier aqui no exemplo, cancelar ele. Só um minutinho, que eu acho que... Meu mouse travou aqui, não estou conseguindo mexer. Bom, eu vou mostrar aqui... Só um minutinho, eu vou mostrar aqui o DIF que eu fiz e vou... Só um minutinho. Eu vou... Aqui no barra, CD barra... Home... CD barra... Home... CD... Raul... Exemplo. Eu queria mostrar para vocês esse patch que eu fiz. O que eu fiz aqui no exemplo? Basicamente, no exemplo de C++, eu adicionei algumas funções aqui para fazer o export de uma GPIO, mudar a adição para output e para fazer o liga e desliga de um LED. E aí... Bom, essas funções são bem conhecidas por C++, vários webinars que eu fiz, eu já expliquei sobre isso. E o que eu queria mostrar é o seguinte, eu posso simplesmente ir lá na frente, onde ele reconhece a face, que é nessa função aqui, eu coloquei um IF ELSE para ligar e desligar um LED. Ou seja, você poderia simplesmente fazer um contador de pessoas, ou simplesmente ligar uma luz, se você conhece alguma pessoa, partindo de um exemplo bem básico de OpenCV. Eu vou recompilar esse cara, mas antes disso eu vou reiniciar minha placa aqui rapidinho. Meu mouse parou de funcionar, né, Cláudia? E vou recompilar esse exemplo e fazer vocês verem o LED. Está subindo aqui, eu vou pausar minha tela e vou compartilhar minha webcam agora. Vou abrir aqui o terminal. CD e exemplo. Vou copiar o exemplo que tem o LED, que é aplicado esse patch que eu mostrei. E aí eu vou compilar esse cara. Só, enfim, vou ter que fazer na mão aqui o comando. G mais mais, G mais mais, é traço, ó, face detect, casquete ccpp, aspas, pk, g, traço, modfig, corp, cv, traço, c, flex, traço, lips, e, mais possível de novo. Compilou um exemplo. Ah, preciso acordar com o sub-scal. Pronto, compilou. Agora eu vou executar o mesmo exemplo. Eu vou dar o mesmo exemplo. E agora, quando eu reconhecer a minha face, é para achar aqui no LED. Acendeu o LED. Se reconhecer, né? Acendeu o LED aqui, ó. Então é um exemplo bem simples. Deixa eu ver meu webcam como está aqui, ó. O LED está aceso. É que não sei se dá para ver com a luz, mas quando eu tiro a cara, dá para ver que apaga o LED, ó. Acendeu? E, inclusive, no monitor eu estou colocando achou e não achou ali, que eu alterei no exemplo. Acho que se fizer assim, ó, fica mais fácil de ver, ó. Peraí, vou precisar puxar a minha cara. Caiu muito, né? Caiu a minha internet. Bom, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Beleza. É que eu bati aqui no cabo de rede, achei que ia cair da internet da máquina. Bom, é isso. Se eu posicionar a minha cara aqui, ele reconhecer, ele acende o LED. É um exemplo bem básico, mas é um bom start. A gente vai abrir para perguntas agora. Então, se você for com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, por favor, põe as perguntas para a gente e a gente vai respondendo conforme foram vindo as perguntas. Vou pausar meu webcam aqui, só um minutinho, e vou ver quais são as perguntas que tiveram durante o web. Bom, tem uma pergunta aqui que acho que vale a pena responder. se eu preciso usar o OpenCV for Tegra ou se eu tenho que usar o OpenCV, eu posso usar o OpenCV genérico. Eu vou chamar o Léo para responder e acho que ele pode falar um pouco melhor sobre esse assunto. Então, existem basicamente dois motivos principais para usar ou não usar o OpenCV for Tegra. O OpenCV for Tegra, ele tem otimizações. Além de tudo, ele otimiza também o Neon e o Multicore. Esses são dois pontos de por que eu usá-lo. Quando é que eu posso usar o OpenCV normal? Quando é que eu preciso usar o OpenCV normal? Um dos motivos é quando eu quero usar, por exemplo, o OpenCV 3.0, porque a NVIDIA só lançou até agora o OpenCV for Tegra 2.4, que é a versão um pouco mais antiga. Isso não faz muita diferença, mas às vezes por uma aplicação que você quer portar e já está escrito, isso é bom. E o outro motivo é que o OpenCV público, que não é o da NVIDIA, ele tem algumas bibliotecas que são pagas, que são as non-free. Então, às vezes você precisa usar uma delas e aí você usa o OpenCV público. Você vai continuar tendo suporte do CUDA, só não vai ter o suporte, a melhor otimização do Neon e do Multicore. Mesmo assim, vai continuar tendo uma performance boa. Legal. Eu tenho uma outra pergunta aqui que fizeram, andava lendo aqui em paralelo. Perguntaram quanto custa esse módulo e como que eu obtenho o preço desse módulo, até sendo o módulo mais potente da Toradex. Acho que é óbvio que todo mundo vai perguntar quanto isso custa. Bom, todos os preços da Toradex estão abertos no nosso site. Todo mundo pode entrar aqui em toradex.com. Eu vou mostrar aqui. Todo mundo está vendo a minha tela já? Só um minuto. Estão vendo com a minha tela? Vou entrar aqui no site da Toradex. Você pode clicar em comprar. Em comprar, você vai ver todos os produtos que a Toradex tem e os preços FOB. E aí, caso você queira converter, por exemplo, o TK1, a gente está falando de 219 dólares FOB para uma peça. Se você quiser obter esse preço em reais, entre em contato com a gente para o Brasil, arroba.toradex.com, ou aqui através do site mesmo, só põe no carrinho, e a gente vai entrar em contato para fazer uma cotação formal em reais, como eu falei, todos os impostos do Brasil. Mas é bem transparente os preços de todos os nossos produtos aqui no nosso site. Perguntaram aqui se só Linux é suportado. Até então, sim, só Linux é suportado. Ainda está em discussão se vai ser implementado alguma versão do Windows para ela, mas até então a gente só tem Linux suportado. O Windows ainda não é realidade para o TK1. Perguntaram aqui sobre o Jetpack e todos esses exemplos da NVIDIA. É óbvio que você pode, sim, fazer sua distribuição usando o Yopto Open Embedded, a gente está trabalhando nisso, mas hoje o jeito mais fácil de obter todo o material que a NVIDIA fornece é pelo Ubuntu 14.04, que ela disponibiliza, inclusive, a imagem, o sistema de arquivo, tudo para ser instalado. Como eu falei, é óbvio que você pode extrair desse exemplo, porque dessa distribuição, as bibliotecas e os exemplos dá em outra distribuição, mas hoje o caminho mais rápido e fácil é usando o Xubuntu fornecido pela NVIDIA. Bom, galera, acabaram com essas perguntas. Tem algumas outras perguntas que a gente já respondeu para o chat e a gente vai entrar no link para o e-mail. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse não foi tão bom na massa, tão prático, mas realmente acho que foi válido para vocês verem o que é possível ser feito com esse módulo. E agradeço mais uma vez a participação de todos vocês e continuem se inscrevendo nos próximos webinars que a gente vem promovendo. Muito obrigado e até mais.